A Excelenza oferece odontologia de qualidade ao residencial Eldorado e região com a comodidade e a segurança de um shopping center. A equipe de 5 profissionais garante atendimento em todas as áreas da odontologia, reduzindo o tempo do tratamento. Horário ampliado até as 8 da noite. Bom, dentre todas as áreas relacionadas à odontologia, que vai desde o atendimento de criança, atendimento de idoso, prótese, tratamento ortodôntico, o grande diferencial que a nossa empresa tenta proporcionar para as pessoas aqui do residencial Eldorado é a questão da comodidade, do conforto e principalmente relacionada à segurança. Por estarmos localizados dentro do Plaza Doro Shopping, esse é um fator extremamente importante para nós aqui. A questão da segurança, com horário flexível que a gente possui até 20, 21 horas. Então, esse é o grande diferencial que a gente apresenta. Um atendimento rápido, de qualidade, que você encontra em outros setores em Goiânia e principalmente relacionado à segurança. A odontologia, todas as áreas são interrelacionadas. Aqui você vai encontrar esse atendimento multissetorial. Sem dúvida nenhuma, aqui vai encontrar todas as áreas relacionadas à odontologia. A gente divide essas áreas para o quê? Para poder otimizar o atendimento e acelerar esse tipo de trabalho. Para que é um tratamento que você iria gastar às vezes 6 meses, 1 ano, aqui a gente consegue fazer provavelmente em um mês, um mês e meio.